Estúdio Marro Muitos sempre se eternizam Diz como não chorar, como que comporta Me diz o que fazer pra ter você de volta Mas agora o céu está em festa Porque o cometa voltou da terra E como um bom cometa passou depressa Essa homenagem é o que me resta Vidas que vão, momentos que ficam Nossos irmãos sempre se eternizam Diz como não chorar, como que comporta Me diz o que fazer pra ter você de volta Estúdio Marro Muitos sempre vão, momentos que ficam Nossos irmãos sempre se eternizam Diz como não chorar, como que comporta Me diz o que fazer pra ter você de volta Vidas que vão, momentos que ficam Nossos irmãos sempre se eternizam Diz como não chorar, como que comporta Me diz o que fazer pra ter você de volta Mas agora o céu está em festa Porque o cometa voltou da terra E como um bom cometa passou depressa Essa homenagem é o que me resta Vidas que vão, momentos que ficam Nossos irmãos sempre se eternizam Diz como não chorar, como que comporta Me diz o que fazer pra ter você de volta Estúdio Marro 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 Estúdio Marro